E agora a gente fala de saúde. É que a depressão tem atingido cada vez mais pessoas em todo o mundo. No Brasil, pesquisas mostram que o número de idosos que têm sofrido desse mal também aumentou. A repórter Melissa Alcântara explica pra gente por que a terceira idade anda tão deprimida. Por cinco anos, dona Iracema, hoje com 68 anos de idade, esteve no fundo do poço. Os sintomas da depressão só pioravam. Uma angústia, né? Uma angústia no peito e vontade de... Quando eu comecei a tomar as medicações, só de comer, comer e dormir. Então, dormindo, você não sentia agonia e acordada você a sentia. Ao contrário do que se imagina, a depressão na terceira idade é comum. E segundo pesquisas, o número de casos tem aumentado no Brasil. As limitações físicas, a perda da saúde, a redução da capacidade financeira são alguns dos motivos que podem desencadear ou agravar a depressão. Mas, apesar disso, especialistas afirmam que não é normal se deprimir ao envelhecer. Para a Associação Americana de Psicologia, por conta da idade avançada, a perda da visão, da audição, além de outros fatores, podem causar sentimentos negativos, como tristeza e solidão. Em situações mais severas, a depressão e até o suicídio. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, o idoso é hoje o segundo maior grupo no índice de suicídios no país. A explicação para isso pode ser cultural. Em culturas como a oriental, os japoneses, por exemplo, elevam a pessoa com mais idade a um status de consultor sênior da empresa. E na nossa cultura, ou pelo menos no nosso ambiente, quando a pessoa adquirir mais idade, ela se aposenta e ela é destituída de todos os seus afazeres, ela é colocada em uma situação de descanso. Integrar o idoso nas atividades do dia a dia, fazer com que ele participe das decisões da família e da comunidade, respeitá-lo e ter sempre muita paciência. São os conselhos para ajudar a esta parcela tão importante da sociedade a enfrentar a velhice. Assim, todos os envolvidos vão colher bons frutos e poder aproveitar a melhoridade. Eu posso ir no banco, eu alugo as minhas casas que eu moro de aluguel, eu alugo, eu assino meu contrato, eu administro a minha casa. Então eu sou muito feliz por isso.